É, beleza. Eu acho que o nosso quarto já tá pronto, né? Vem cama pra todo mundo. Vamo lá, gente! E hoje vamo morar aqui na faculdade. Cês tão empolgado? Só hoje? Não. É porque, tipo assim, ó. Como a gente ganhou aquele jogo, a gente tá na final. Agora a gente tem o direito de escolher um quarto pra gente. Uhul! Não acredito! Vem cá, ó. Todo mundo, siga-nos os bons. É, os quartos separadouros. Vamos seguir os meus patos. Não, não é quarto separadouros. Vai ser tudo junto. Ah, eu não quero dormir com você. É, monaco, um peão. Que o KM fede. É esse aqui, ó. Aqui, ó. Quebramos aqui. Pronto. Esse aqui é o nosso quarto. Mas não tem nada. Nossa, tá empoeirado, credo. Tá tudo empoeirado. A gente tem que colocar... Tá vazio, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Meu Deus do céu. Fazio, fazio, fazio. Tira o KM daqui, por favor. Aí, aí, aí. Volta, volta. Eu coloquei lâmpada, tá doendo? Deixa eu ver aqui. Agora tá meu... Ó, Pátio, o que que não é fato, moleque? Não, dá uns tapas nele aí, por favor. Vai lá, dá uns tapas na orelha dele. Vai, sai, sai. Para a sorte de vocês, já que eu tava na minha casa, eu trouxe algumas coisas pra gente vir. Porque vocês me avisaram, né, que vocês ganharam, eu já trouxe, já. Eita, eu já trouxe já um monte de coisa. Agora, esses dois que tá brigando aqui, ó. Um puta. Oi, rei, chega. Vamos arrumar o nosso quarto. Tô padre de pato. Que cor de cama vocês querem? Ah, tá, foi mal, foi mal, parei. Perdão. Vamos arrumar nosso quarto. O do KM tem que ser... Para de eco, KM, caramba. Ah, é, o lugar que tá vazio, mano. O do KM é laranja, o do pato é amarelo, o meu é preto e o seu é branco. O meu é rosa, parça. Mas você não tem rosa na esquina. Ah, mas você que eu gosto de rosa. Então tá, né? Poco rosa. Então tá. O do KM vai ser coral e o do pato vai ser amarelo. Eu tô deitado na rosa. Então você vai deitar do meu ladinho. O do KM vai deitar do ladinho do... Nossa, que vó, mano. E o pato vai deitar aqui, ó. É porque você é uma criança, foi a sua vovó que fez. Ah, eu vou deitar no meio. Vai! Não, 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 não. Pode tirar todas as camisolas da minha vó, mano. Vai, dá as camisolas da minha vó, mano. Vai, dá as camisolas da minha vó, mano. Eu vou pôr lá. O do KM deita do meu lado. O KM deita do lado do Vindote e o pato deita do lado. É a camisola de vó. Aí, pronto. Agora sim. Agora a gente tem que arrumar esse quarto aqui, né, gente? Colocar uns guarda-roupa, fechar essa parede aqui que tá quebrada. Olha só. Fechar o buraco. Fechar o buraco que o KM quebrou, olha. O KM gosta de estudar que ele já vai direto pra escola. Eu já vou botar aqui, ó, Vindote. Uma coisa muito boa pra gente, ó. TV. TV. Uma TV é da hora, hein, Fábio? Da hora, eu gostei. Deus por Deus, mas desculpa. Ó, eu trouxe uma tábua de passar pra gente passar as roupas. Tábua de passar pra passar o quê? Roupa dentro. Ah, mas nós não sabe passar roupa. Nossa, olha aqui, o bagulho de passar roupa é igualzinho o lençol da minha cama, vai lá. É verdade. Não, parece o do pato. É amarelo? Vai lá. Mas dele é de mistrado. Ele daqui é quadrícula. Ah, não. Ah, não sei. Parece a tua cama. É a mesma coisa. Então, vamos ver se eu acho que... Ó, eu botei um reloginho aqui. Vou botar mais alguma coisa aqui. Peraí, homem. Homem. Tá, eu e o Caim, a gente faz nada, né, Caim? Vocês são um bando de folgado. Que cor vocês querem o guarda-roupa? Ah, colorido. Eu quero ver turquesa. Ah, também se sem. Pelo amor de Deus, hein? É a pergunta. A gente tá no colégio. Joga aí que nós vai colocando. Tó. Vai ser marrom. Marrom, bom, bom. Que marrom que eu te dei? Médio ou dark? Ah, marrom, dark, blue. Perdão, desculpa. Desculpa. Pronto, olha lá. Eu tenho um guarda-roupa já. Aí, eu comprei também o vestimento, ó. Cadê? Nossa. Botei uma bookshelf aqui pra gente... Aqui, ó, que brabo. Chama-no, chama-no, chama-no. Ah, põe uma lareira aí, Caim, vai. Oi? Põe uma lareira. Foi uma lareira aqui, ó. Lareira? Beleza. Lareira aí. Lareira, parece o nome de menina, sei lá, que coro engasga, né? Lareira. Nada a ver, Doshi, nada a ver. Aqui é a lareira, aqui é a lareira. Aqui, ó, a lareira. A lareira. Aí, Caim, onde você? Ai, queimei meu pé, Caim, caramba. Ah, aqui embaixo, mano. É, tem que colocar o negócio aqui embaixo. É, não dá nessa caixinha, mano. Olha, vocês que eu preciso pôr a minha penteadinha. Aqui, 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 ó, perfeito, perfeito, a lareira. Aí, beleza. Só que eu acho que a lareira vai pegar fogo no nosso guarda-roupa. Não, relaxa, daqui é fogo artificial. Ah, tá. Mas eu queimei meu pé aí, como que é artificial? Não, é que você é um cara muito Penseidon. Hã? Penseidon? Aham. Tá bom. É o Lambizami. Gente, tem a cama do Sizer, a gente esqueceu. Não, não precisa do Sizer, não. É verdade, coloca bem do lado da lareira. Aí, pronto. Aonde? Aí, bom. Aí, um bercinho pra ele chorar aqui, ó. Não, eu vou chorar. Ai, ai. Deixa eu pôr, vai. Caraca. Ó o Vidote aqui, pra gente sentir fome de madrugada. Coloca ele na janela, coloca a cama dele na janela. Aqui é a minha penteadeira, eu vou pôr uma cadeira pra mim. Coloca aqui a cama dele, ó. Na janela, aqui, ó. Eita, Priola. Bem aqui, ó. Vai ser. Tem um micro-ondas no chão aqui. Será que dá bom? Aqui, ó. Gente, eu vou jogar fora esse negócio aqui. Tá me irritando. Ai, que lindo. Ai, a cama do Sizer. A cama do Sizer ali, ó. A cama do Sizer. Aqui, ó. Ai, ó. Nossa, que mancada. Ele cabe, ele é pequenininho. Tadinho, o Sizer vai morar aqui. Aqui é pra falar roupa suja, viu, seus meninos? Ó, faz favor. Vou tirar a foto e mandar pra ele. Ó, pronto. Aí, mandei pra ele. Mano, aqui ele vai dormir aí nessa cama. Nossa, guarda-roupa, olha só. Abre as portas. E esse espelho que não reflete, Tó. Só que você quer. Precisa de um despertador, né? Ai, eu achei a cama do Sizer, gente. Pera, agora faz todo sentido. Com licença, todo mundo. Pronto. De Indy, mano. Pronto. É de tribo, parece. Ó, mas a gente precisa também de um tapete aqui, né? Tá muito espaço. Ai, eu vou chorar. Um tapete, um tapetinho. Você quer um tapete normal ou um tapete de urso? Um tapete de urso. Ah. O Pato pegou o tapete de urso aqui, ó. Tá. Se liga no meu olho. Vem cá, minha lente de contato que eu coloquei. Tá, licença, eu preciso pôr isso aqui pra mim me trocar. Olha a minha lente de contato que eu coloquei, vem ver. Deixa eu ver. Ah! Ai, meu Deus do céu. Ó, Carme, eu acho que ficou mais bonitinho. É, mas dá pra mudar de cor também. Muda aí, coloca azul. Por... Não, é, por aqui, ó. Que é isso, Gamatinho? É pra você trocar aqui, ó. Vem cá, vê. Vai lá ver. Como é? Vai lá ver, bidote. Mas aí não dá pra abrir o armário. Ai. É, não dá. Quem me conhece sabe que eu sou trabalhador. É, beleza. Eu acho que o nosso quarto já tá pronto, né? Tem cama pra todo mundo, até pro Sizer, olha só. Aqui a caminha ali. Tem micro-ondas, não sei pra quê. Tem também guarda-roupa. Temos aqui também, ó, livro pra ler, que é muito importante. Uma televisão, um tapete. Eu acho que é tudo que a gente precisa, né, gente? É, eu acho que tá tudo aqui. Eu acho que agora a gente... Minhas anteninhas e tá captando presença de mal. Ai, que medo. Ah, anteninha dele. Vai. Vamos lá comer um pouco agora, lá no refeitório, que amanhã já já começa a nossa aula, hein? Amanhã é um dia de amanhã. Ah, eu não tava gostando tanto dessa mini-feira de interclasse. É, verdade, né? Que durou um dia. Durou um dia só. Bora, vem cá. Vamos lá comer um pouco pra gente conseguir se alimentar, ficar todo mundo com a pança cheia. Hum, pizza aqui, ó. Comer, comer. Oi, tia, eu quero comer. Ah, filha, pode vir aqui. Pode comer o que você quiser. Ah lá, vai lá, vai lá, o seio, pá. Eita, ó, véia. A voz vem do destino. Não, é que tem uma senhorinha aqui, ó. Aqui, ó. Não sei onde ela tá. Aqui, ó. Tem uma véia aqui. Oi, senhora. Olha, vocês podem comer tudo o que vocês quiserem. Obrigado. Ah, impressionadora. A gente tá vazia. Por isso que ela tá dando tudo pra mim. Não cozinhou a véia. Não tem nada, véia preguiçosa. Não fala, véia, isso é o preconceito, é senhora. Senhora preguiçosa. É isso mesmo, eu sou senhora. Idosa, anciã. Ai, olha, vamos fazer a compra, tá bom? Olha lá, eu falei pra você que minha cama parece a coisa da avó aqui. Vai, sai daí, Caeme, vai. Você tá falando de bobeira já, vai. Tchau, Caeme. Vou comer pizza, avó. Tchau, tchau, avó. E depois a gente vem aí comer, tá bom? Tá bom, meu filho, vai no mercado. Tá bom, a gente vai no mercado. É, gente, vocês viram. A gente tem que ir no mercado. Daqui a pouco a avó tem infarto cardíaco. Será que tem algum mercado aqui por perto? Eu acho que deve ter. A gente pode ir lá comprar muito sagradinho. Comprar carne de pato? Não. Não, com carne de pato não. Vem cá, vamos tentar ir no mercado. O cara tá morto até agora. Eu duro que tá chovendo. Ai, tá frio, tá frio. Faz dança da chuva, dança da chuva. Vai, pato, faz você. Pronto, aí, deu certo. Essa dança da chuva meio que indígena. É mesmo? Ué, na indígena anda... Tá, agora vamos encontrar onde tem um lugar pra gente comprar as coisas pra gente comer, né? Bora, que eu acho que tem aqui pertinho. Aonde que tem, vamos dar uma olhada. Ó, talvez a gente encontre um McDonald's aqui por perto. Hum, gostoso. Você gosta? Eu também. Só não sei onde tá o pato. É, eu tô lá atrás. Pato, vamos! Ele tá pulando na lagoa. Vamos, pato! Não dá, não dá, não dá. Por que não? Porque eu tô travado. Encalhou na lagoa. Ah, ele pode estar preso. É porque ele precisa de água. Já sei, peraí, vou pôr água. Quer ver como faz, ó? Salve o pato e ele será salvo. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma